O final de semana foi de retomada do esporte mountain bike em Sorriso. O quarto Xtreme da modalidade reuniu mais de 300 atletas que percorreram mais de 60 quilômetros da categoria mais avançada. Esse quarto Xtreme, essa edição, já faz dois anos que estava marcada. Em função da pandemia, aconteceu que foram se remarcando e agora deu certo. Agora em março a gente executar essa atividade aqui, essa prova. A expectativa é muito boa, mais de 300 atletas inscritos, largou aqui uns 220 mais ou menos, entendeu? Dividido em três modalidades. Sorriso está voltando às atividades esportivas aí, com o apoio da prefeitura, todas as organizações. A gente, graças a Deus, nós estamos conseguindo realmente desenvolver aquilo que já fazia anteriormente e agora com mais força ainda. Sorriso tem muitos ciclistas? Tem muitos ciclistas. Eu estimo Sorriso aí com mais de 2 mil ciclistas aí. O primeiro a cruzar a linha de chegada foi o Felipe Giretón, que em menos de duas horas fez o percurso. A prova foi dura mesmo, bastante atletas fortes aí. A primeira prova do ano aí, a gente ainda está em preparação, né? Ninguém está no auge ainda, mas todo mundo mostrou que está preparado. Demo máximo aí, bastante estratégias. É um jogo, que nem xadrez. Você tem que saber jogar. Você tem que ser frio, saber respirar, manter a calma, saber o momento certo de se encaixar no pelotão. Não é só pedalar, né? Não, é um jogo. Uma prova é que nem, digamos assim, muitas estratégias rolam durante o percurso. Treinamento, equipamento bom, tem que ter também, conta muito isso e o preparo, né? Fala pra gente, está todo cheio de barro aí. A trilha foi um pouco cruel, né? É, nessa época agora, ainda que o tempo colaborou bastante, né? Não choveu mais, ainda tem umas poças de águas aí durante os trajetos aí, que não tem como se escapar, não. Tem que colocar no meio e manter uma pilotagem segura. Felipe deve descansar, pois só esse ano ele deve disputar 18 provas, começando pelo estadual em Primavera do Leste. E não demorou muito quando a primeira mulher também terminou o percurso. A Aline chegou a alcançar os primeiros colocados da modalidade masculina em alguns momentos da prova. Cada dia a gente se supera mais, eu passo na prova o que eu treino, amo fazer isso aqui, então pra mim é uma satisfação. Nós até alcançamos menino da elite, depois sobramos e tivemos que me manter uma constância, mas foi bacana. Tive um bom resultado, feliz aí pela minha performance. É fácil esse esporte ou é difícil? É difícil, tem que ter muita dedicação, muita disciplina e tentar... Eu tenho família, tenho trabalho, então assim, eu não vivo disso, eu tenho isso como um lazer pra mim, sabe? Então assim, a gente tem vezes que tem que priorizar algumas coisas pra poder se destacar aí no esporte, mas a gente ama, então tá tudo certo.